André, mestre, com esse resultado da InfraCommerce, o mestre terá a ideia de compra ou não da InfraCommerce, obrigado. É possível que eu tenha informação suficiente para poder começar a tomar a decisão de começar a entrar para a operação de novo. Independente do que o mercado vai fazer, vocês já viram eu fazer isso, tá? Se o preço cair no dia seguinte, porque o mercado não gostou, mas eu ver um horizonte, claro, eu tenho total interesse em começar a comprar. Se eu não ver um horizonte, o preço pode subir, pode cair, pode o diabo que eu vou esperar mais informação. Eu, nesse momento, não consigo dizer se no terceiro trimestre eu vou ter informação suficiente para tomar uma decisão, porque eu tenho que ver o que vai me ser apresentado como dado e aí ver se eu consigo ver clareza de um horizonte para poder tomar a decisão. Até agora eu não consigo dizer. Quem viu o multi na análise do quarto trimestre de 2022 viu isso. Eu falando, olha, a gente vai aguardar para poder entender como é que vai evoluir a coisa e aí tomar a decisão de voltar a aumentar a posição em multi. A gente aumentou várias vezes depois daquilo, diga-se de passagem, tá? Mas naquele momento a gente estava tipo, olha, vou aguardar. No primeiro trimestre de 2024, no primeiro trimestre de 2023, acho que também não tinha clareza ainda, a gente esperou mais um trimestre ou no meio do trimestre, vinte trimestres. Quando eu vi o horizonte, assim que eu conseguir ver o horizonte, vai ter uma decisão tomada. Eu acho que muito provavelmente é uma decisão de continuidade do investimento e avanço da operação, porque os movimentos que a operação tem feito me parecem estar indo numa direção de positividade. Mas eu quero aguardar ver o horizonte. Neste momento eu ainda não vejo o horizonte. Nesse momento que eu vejo é uma operação com preço extremamente, absurdamente, muito descontado, mas sem clareza desse horizonte médio e longo prazo de quão positivo e quão rápido vai ser. Então, é possível que eu tenha todas as informações necessárias ou grande parte para a tomada de decisão no resultado do terceiro trimestre. Mas eu ainda não me sinto confortável de falar esse trimestre vai sair uma decisão dali, porque eu não sei o que vão divulgar de informação. O outro CEO lá que virou presidente do conselho, o Mudinho, aquele ali não falava nada, certo? Então, assim, aquele não colaborava muito. Esse próximo CEO, espero que entre muito mais comunicativo, aí eu consigo ter algum nível de clareza de para onde estamos indo. Por isso que eu digo que o outro me parecia muito um CEO interino, assim. Porque ele falava, ele não falava nada. Você não pode calar a boca no meio de uma crise daquela. Você tem que falar, você tem que explicar o que o problema de estamos indo. Não dá para ficar quieto. E ele ficou quieto dois trimestres. Pô, peraí. Não dá para ser assim, certo? Então, esse CEO, espero que ele seja mais claro, mais comunicativo, mais prolixo. Mas ainda não consigo dizer se a gente vai ter uma resposta já no próximo trimestre. A gente vai ver o que acontece. Ainda falta... Está muito nublado ainda para eu poder dizer que o que vem de informação será suficiente. E aí E aí